E agora, senhoras e senhoras, não vamos perder esta energia. A nossa próxima artista convidada, olha tudo de pé. Levantem-se, por favor. Vamos todos dançar. A nossa artista convidada está pronta, é Lúcia Teixeira. Até porque diz ela e muito bem. Vamos agora todos para o Pai Lerico. Vou para o Pai Lerico encontrar o meu par. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou para o Pai Lerico encontrar a paixão. Vou ouvir o povo dizer, mexe, mexe, acabou. Quando acordei esta manhã, o povo na minha aldeia já estava. Que eu ia ficar sempre solteira e quem sabe a terça freira que nunca ia casar. Mas hoje o bichinho apareceu, eu não sei o que me deu. Oh meu Deus, tanto calor. Que vontade louca de amar. Hoje eu quero avançar, roça, roça do amor. Vou para o Pai Lerico encontrar o meu par. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou para o Pai Lerico encontrar a paixão. Vou ouvir o povo dizer, mexe, mexe, que é bom. Vou para o Pai Lerico encontrar o meu par. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou para o Pai Lerico encontrar a paixão. Vou ouvir o povo dizer, mexe, mexe, que é bom. Vestia o vestido bem justinho E eu no meu caminho quando alguém me falou Era o prior da minha aldeia Oferecendo-me o boleiro, ajoelhou e rezou E quando chegamos lá no baile Oh meu Deus, tanto desaire, toda a gente quis saber Porque tinha chegado acompanhada Um pouco despenteada no carro do Sr. Prior Vou provar o larico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou provar o larico, encontrar a paixão De ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vou provar o larico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou provar o larico, encontrar a paixão De ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vou provar o larico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou provar o larico, encontrar a paixão De ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vou provar o larico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou provar o larico, encontrar a paixão De ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Vou provar o larico, encontrar o meu par Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar Vou provar o larico, encontrar a paixão De ouvir o povo dizer, mexe, mexe que é bom Se ouvir o povo dizer, mexe, mexe, acabou